Agora a gente tá aqui com o Dudu e com a Carol, representantes do jornalismo aqui dessa emissora e da festa do Teleton. Dudu, Carol, como que é pra vocês mais uma vez participarem do Teleton? Ó, primeiras mulheres, então vamos lá. Eu sempre gostei muito dessa causa, né? Então faz anos que eu participo, que eu venho pro palco pedir doação. Esse ano é a primeira vez que eu venho enquanto mãe, minha filhinha tá fazendo cinco meses, eu tô voltando da licença maternidade. E eu que sempre admirei muito o trabalho das mães com filhos especiais, é cada vez maior fica essa admiração. Então eu acho de extrema importância, de extrema valia a gente participar, porque a gente sabe pra onde esse dinheiro de fato vai. A gente no jornalismo faz muitas reportagens, mostra o dia a dia das crianças na ACD. E a gente sabe que num país que tem tanta coisa que acontece errado, dessa forma que a gente sabe que o dinheiro vai pro lugar certo e pras pessoas que precisam. Então eu fico muito feliz de participar todos os anos. Você, Dudu? É, a Carol falou dessa confiança que o povo tem na ACD, porque sabe que o trabalho é sério. E não só isso, mas o Teleton em si é uma oportunidade pra que as pessoas possam fazer o bem. Porque eu vejo muita gente até revoltada, eu e a Carol sempre trazendo no noticiário casos revoltantes, casos que as pessoas comentam, até criticam determinada atitude de alguém. Mas de repente eu vejo que essas pessoas criticam, mas elas não têm a oportunidade de fazer o bem ou não encontram essa oportunidade. E o Teleton é uma oportunidade muito intensa pra que você possa fazer o bem. Vamos falar do primeiro impacto. Como que é pra você acordar todo dia? Que horas você acorda, primeiro de tudo? Como que é essa rotina? Então, ó, geralmente acordo por volta de duas e pouco, três horas... Eu tô indo dormir, tá, gente? Exato. Você tá indo dormir, eu tô acordando, três horas e um ponto, mais ou menos, no máximo, já saio de casa, chego aqui no SBT, no máximo três e meia. Faço a minha oração, coloco meu figurino, vou pra maquiagem, coloco lente de contato, quem não sabe, uso. Depois, vou pro estúdio, microfone, ponto. Rapidinho ali, faltando cinco minutos, dou uma olhada nos principais assuntos, fizeram uma pesquisa recente, descobriam que o brasileiro tá cada ano que passa acordando mais cedo. E muitos que têm insônia. Então, me acompanha desde as quatro da manhã ao vivo, vou até as sete e quinze, de segunda a sexta-feira. Sete e quinze, assumo o Marcão, que vai até as dez e meia. Ou seja, madrugada e manhã, recheada de informação pra quem acompanha a SBT e o povo de Sorocaba, interior, sempre acompanhando. A partir de segunda-feira, foi de volta aos jornais, a programação da SBT, também na bancada da SBT Brasil. E aí, estamos de volta agora com o coração um pouquinho apertado de mãe, mas a nenê tá bem, então eu sei que ela vai ficar bem, tá na hora da mamãe voltar a trabalhar. Bom retorno, Carol. Sucesso, Dudu. Obrigado, viu? Jornalismo da SBT aqui, no Teleton. Jornalismo da SBT aqui, no Teleton.